O socialismo é um filme de romance, o comunismo é um filme de terror, mas com os mesmos personagens. A única forma de empobrecer uma nação que é rica por natureza é dividir no seu povo. Já são 4 milhões de venezuelanos que já saíram por conta desse regime. Esse é o segredo do comunismo, expulsar todos aqueles que não concordam. Quanto mais desordem, melhor. Porque assim os que não concordam, fogem rapidamente. Existe uma premissa da esquerda na América Latina. Onde está a menina dos olhos? Sim, o próximo alvo é o Brasil. Vamos ver se a gente fala com essa aqui. Deixa eu ver se tem outro aqui. Olá. Olá. Boa tarde. Boa tarde. E é difícil a vida na prostituição? É difícil. Você trabalha com a prostituição? Não, nunca. Não? Jamão. Você quer parar? Cesar? Sim, claro. Uma grande pena o comunismo ter entrado em seu país, em sua nação. Pode dar um abraço? Sim. Deus abençoe vocês. Verdade. Obrigada. Você vai sair disso. Eu sei. Tá? Eu me vou agora se eu estou. Uma das maiores esperanças do comunismo é a igualdade. Todos igualmente na miséria. Não me gusta rular. 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 Legenda Adriana Zanotto